Fala meu parceiro, meu irmão, tudo certo papai? Seguinte, vamos jogar futebolzinho hoje? Bora lá papai, a gente tá precisando de um cara diferenciado, um cara qualificado que nem você, pô. Claro, claro. Pô, show de bola, hein? Sabia que você não ia me decepcionar. E me diz uma coisa, como é que tá a família? Como é que tá teu pai, tua mãe? Tudo certinho? Pô, manda um abraço pra eles, pô. Sabe que eles moram no meu coração, né? Eu já me sinto da família aí, papai. Pô, tá certo. E me diz uma coisa, consegue me dar uma carona? Aí sim, meu parceiro. Por isso que você é meu parceiro, pô. Por isso que eu te considero pra caramba, pô. Por isso que eu te chamo pra jogar, porque tu é meu irmão, pô. Tá certo então, te espero, tá? Não, não, pode vir sem pressa, fica tranquilo. Até depois, então. Valeu, papai, é nóis. Aí sim, uma carona é sempre importante, hein? Fala, meu parceiro, meu irmão. Ô, papai. Tudo certo? Tudo certo. Pô, Lerô. Foi mal atraso aí, desculpa aí. Pô, meu irmão, relaxa, pô. Quem é que nunca atrasou meia horinha? Pô, fica tranquilo. Você é o cara, você é meu parceiro, pô. Que atraso, nada. Seguinte, ó, irmão. A nega velha fez uns pastéis, pai. Uau. Te trouxe um pastel da hora, hein? Trouxe aí pra você comer aí, pra jogar bem, né? Não, beleza. Não, vou comer depois do jogo, né? Não, não, beleza. Não, não, tá certo, tá certo. Atrasado, o jogo já vai começar, mas os caras já estão tudo bem. Fala, rapaziada. O Lerô, o Lerô, o Lerô, o Lerô, o que foi aí? E esse atraso, cara? Pô, fica tranquilo, pô. Eu tava de colher com o meu parceiro aqui, ó. Ele atrasou um pouquinho, o cara é crato, o cara é crato, pô. Pô, jogador tem que atrasar, irmão. O jogador tem que atrasar, o cara já tinha passado a cruz e ele vai resolver o jogo. Porque ele é o cara, pô, relaxa, pô. Quero bem, quero bem. Pô, o jogo tá feio, tá feio. É negócio que você ganha aqui no time, pô. Pô, que isso, irmão? Pô, senta aí, pô. A gente vai precisar de um gelar o Lerô, tá? Bagunçar o Lerô, a gente vem, pai. Vamo lá, vamo lá. E aí, papai? E aí, mano? Você vai no banco? Vai, né, cara? Novo no time, né? Que isso, pai? Meu time, você é titular, pô. Que isso, pô? É titular, mano. É titular, não? Ei, pô, tu é titular. Ei, vem cá, vem cá. Tu segura um pouco, pô. Deixa o meu parceiro jogar aqui, o cara é crack, pô. Vamo lá, vamo lá, que isso, pô. Ei, pai, ei, aqui. Pô, tá de sacanagem, pô. Não sabe dar um passe. Toca no meu pé a bola. Tu tá louco? Quer jogar futebol e não sabe dar um passe. Pô, cara juvenil. Vamo marcar. Olha aí, volta pra marcar, pô. Ei, vem, 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 vem. Marca ali. Vamos lá, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vem, 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 vem. Quem é que não erra um parque? Fique tranquilo. Tá bem, pô, te devolvente o jogo, pô. Você não errou, fico tranquilo. Foi bem, não tô bem hoje. Foi bem, eu que errei. Vai lá, eu que errei. Eu que errei, ficou tranquilo, pô. Você foi bem demais. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Valeu, papai. Aqui é crack, joga demais, papai. Que golaço, hein. Pô, falei que o cara é bom, pô. Que demais. Ei, ei, mano. Pega a roupa, pega a roupa. Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Porra, tá de sacanagem, pô. Vai fazer, vai fazer. Vem, 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 vem. Rapaz, tu vai bater. Tu é o cara, tu é o melhor em campo, rapaz. Tu vai bater, porque tu é meu parceiro, pô. Confio em você. Tô confiante agora, moleiro. Tô confiante. Vamos, goleiro. Vamos. Só mais tu, hein. Vou fazer pro nosso time. Vai. Vou fazer pro nosso time. É só fazer. Vai lá, vai lá, vai lá. Vamos, vamos. Vai lá, é agora, hein. É agora, hein. É agora. Valeu, valeu. Papai, bem demais. Acontece. Não, tu tirou o goleiro, papai. Tu bateu bem demais. A goleira que tava mais pra cá. Tu foi excelente. Eu ia bater igual também. Tu tá bem demais, papai. Vamos lá, vamos lá, pô. Isso aí, pô. Acho que foi da chuva. Vamos, vamos. Boleiro, goleiro, goleiro. Abre. Boa. É, Tim. Só assim. É tua. Pra cima dele, pra cima dele. Boa, tá bom. Deixa, deixa o meu. Boa, sim. Vai, cinco. Marca. Vai, 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 boa, pai. Boa, boa, boa. Que fode, cara. A bola tá bolhada. Tu é o culpado. Vai, vai, vai. Sabe que tu é o culpado disso, né? Vai, treina aí. Fica quieto. Vamos, corre, sim. Corre. Vai. Meu Deus, homem. Meu Deus. Isso é muito ruim. É muito ruim. Vamos. Olha ali. Olha lá. Olha o contra-ataque. Ei, cinco. Tá de segredo, hein? Ei, ei, ei. Tchau aqui. Vai, vai, vai. Vai que tu vai entrar. Vai que tu vai entrar. Vai que tu vai entrar. Vem, vem. Olha. Deu. Cara, tá de segredo. Cinco, vem. Ei, ei. Cinco. Cinco, vem. Vem, vem, vem. Pode vir. Pode vir. Pode entrar. Entra, entra, entra. Entra isso aqui. Entra. E aí, foi o seu louco. O que que é isso? Vai tirar o cara. Sim, não. Não, não. Tá quebrando o cara. Não, pode vir. Vai vir. O que é isso, boleiro? O que é isso, boleiro? Tô cansado, cara? Tô cansado? Fica, pai. Fica. Pô, fica melhor que eu. Não, não, não. Tá com mais folha do que eu. Vai, vai, vai. Ô, boleiro. O que que é isso? O cara tava quebrando no jogo. Quebrando? Professor, o senhor vai me dar carana pra voltar pra casa. O que que é isso, boleiro? Então, deixa o cara jogar. Relaxa aí, pô. Ô, meu parceiro. Vai lá, vai lá, vai lá. Não acredito não. Ô, vai lá, vai lá, vai lá, vai. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá. Não, acontece, acontece. Ô, pai. Não, tudo bem. Tudo certo. Não, já. Vendi, já vendi o carro já, cara. Na segunda-feira eu entrego pra ele, tá? Mas caso alguma coisa eu te chamo aí, tá? Valeu. Ô, que história é essa de vender o carro, ô? Vendi, vendi, moleque. Entrega na segunda-feira já. Não, mas vender o carro, como é que nós vamos me jogar? Como? Não, como é que tu vai me jogar, vai, vai? O carro é importante. Vai, foquei no apartamento, né, doido? Ah, não, mas não, tá de sacanagem. Não, brincadeira. Vender o carro, vai, vai. O carro que eu tinha te falado? Claro, claro. Comprei ontem, meu. Dá pra frente. Parabéns, comprou na rosa. Consegui? Parabéns, comprou na rosa. Tá, ali é teu, ô? Boa, que bacana. Ei, hein. Aqui, ó, pai. Pastelzinho? Ah, ó, gente, pra ele. Queijo suíço? Bah, esse é europeu. Queijo europeu, papai. Comi, meu. Tem mais um pra mim, ô? Segura aí. Ô, lindo o carro. Lindo, lindo. Não, eu vi que tá um pouco sujo. Se precisar, eu ajudo a lavar. Bah, pode cair, então. Bah. Ô, e seguinte, não rola uma carona ali? Ah, rola muito no tímido do carro, né? O cara só quebra no tímido, pai. Não, o cara não sabe dar um passe. Não dá um passe sim, né? Não, não. Não, não, não. Não, não, fechou, hein, papai. Até parceiro. Não, a gente precisa lavar o carro fim de semana, hein, bicho? Não, não, não faz. Vamos, 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 vamos. Que rogão, hein, papai? Ah, bem demais. Aceitamos hoje. Moleiro, ó, não vai voltar comigo? Que vou voltar contigo, cara? Se tu vender teu carro, pô, tu só pensa em ti. Vou com o meu parceiro aqui, meu brother, meu pro chão, pai. Vamos lá, mano. E ó, que carrão. Esse aqui é com a digital, ô. Aham. Tem que cadastrar a minha aí, hein? Tem que cadastrar aí. Ô, que carrão, hein, pai? Aqui o carro do cara, ó. Que carrão, hein, pai?